As fotos de Flávio Iroque mostram a diversidade e variedade de bonecos em cena. De manipulação direta, bonecos híbridos, formas animadas, teatro de sombras, enfim, resultado de dez anos de pesquisa da companhia Caravan Masqueira. Hoje, Godot Não Vem é um espetáculo com base no texto de Samuel Beck, Esperando o Godot, que retrata o clima pós-segunda guerra mundial. O espetáculo augusta no espectador o seu potencial de imaginar e ressignificar as coisas, em contraste com a tecnologia e o mundo virtual que isola o ser humano. A arte, ela nos humaniza, ela nos torna melhores. Então, esse espetáculo que traz essa questão, ainda mais agora que a gente recentemente saiu de uma pandemia que foi muito importante, marcou nossas vidas, a gente pensar nessa esperança, nessa relação que inclusive tem da peça do Samuel Beck, do pós-guerra, e a gente está vendo agora, vendo hoje, Godot Não Vem, da Caravan Masqueira, refletindo um pouco também desse momento pós-pandemia. Então, refletir, pensar e aquele brilho nos olhos que a arte nos traz são muito importantes para nos humanizar e tornar pessoas melhores. A companhia que hoje estará no palco no Centro Cultural SESI, em Pato Branco, já é conhecida do público local. A Caravan Masqueira já esteve aqui em Pato Branco com o espetáculo Vidas Secas de Graciliano Ramos, então eles trazem muitas referências importantes para a cultura mundial e nacional. E a plasticidade do espetáculo é incrível, com bonecos feitos de espuma, cenário, uma iluminação muito bonita e, assim, o mais importante é gratuito, né? Então, para todo mundo que quiser vir, 19h30, agora, nessa quinta-feira, dia 14, e o ingresso gratuito retirado a partir de 30 minutinhos antes.